Ô meu pessoal do canal Caminho da Roça, vocês estão bons? Aqui é a Tati, aqui é o Léo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminho da Roça E hoje como vocês estão vendo, olha o tanto de plantinha que a gente trouxe lá de casa Porque nem só de construção e de obra viveremos Precisamos de planta nos sítios Isso, temos que plantar essas plantinhas, a gente tinha trazido já, trouxe ela acho que umas duas vezes já né amor? Retornaram duas vezes também Retornaram duas vezes, que não é o tempo da gente plantar E hoje a gente vai dar uma atenção especial para elas aqui Pessoal, temos goiaba, acerola, pitanga, ora pronobis, uma hortência pequenininha E fruta do conde, mas também conhecida como pinha né amor, em alguns lugares aí né Tem outros nomes também, aí se vocês souberem né, seja da sua região, vocês falam para a gente qual o nome que é dado aí Temos também aqui Uma uva Uma uva, olha que linda pessoal O pessoal vai lembrar dessa uva aí, que é a mais antiga do canal Quando a gente comprou os maracujás, o Léo comprou a uva também E ela estava lá em casa, então ela secou Ela secou completamente, a gente ficou até com medo, falou, nossa será que ela morreu? Faleceu Ela está aqui firme e forte, tem uma época que... Se recuperou né amor? Nem é se recuperou, acho que tem uma época né, que cai todas as folhas e ela realmente fica dessa forma E agora ela está começando a sair de novo as folhinhas e a gente trouxe então para plantar junto com as plantinhas Aproveitar também a chuva né amor, que está vindo aí todos os dias Para dar uma folga aqui para a gente nas escavações É isso aí O pessoal deve estar falando, Léo você está parecendo ligeira com essa roupa suja aí Pessoal, essa aqui é a cor do trabalho A cor do trabalho pessoal Então a gente vai fazer o plantio aqui hoje Peço para você que se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda Ativa o sininho Pessoal, deixa aquele like aí para a gente, comentário, uma sugestão A gente vai ficar muito agradecido com o apoio aí de vocês Então bora para o vídeo amor? Bora para o vídeo Bora lá Ó pessoal, as primeiras que a gente vai plantar Vai ser esse pezinho de acerola, ele está lindo Dessa vez a gente já plantou acho que... Pitanga Pitanga? A cerola está com o Léo Cadê você? Mãe, cadê você? É, parece, está parecendo a cerola Não pessoal, é um pezinho de pitanga Pitanga Tô doido pessoal, então... Enfim, esse é um pezinho de pitanga O Léo está ali com um pezinho de acerola A gente decidiu pessoal, plantar bem pertinho da casa, num local ali ó É, como elas são pequenas pessoal, eu acho que ali vai ficar legal e a gente consegue dar manutenção nela né, cuidar Se a gente colocar lá próximo ao açude a gente não vai conseguir estar olhando tudo, então aqui pertinho da gente a gente consegue, vou mostrar aqui para vocês onde a gente vai plantar Então pessoal, o lugar escolhido foi aqui ó Como eles são dois pezinhos pequenos, né, ó, a cerola é essa pessoal Sabe por que que eu falei que era a cerola? Porque a folhinha está pequenininha e eu achei que esse era a pitanga, tá vendo? E está lindo ó Amor, pessoal, você que é escrito no canal há muito tempo Hoje é o dia das recordações aqui no canal Caminho da Roça Quem lembra desse pé de pitanga aqui? Vamos ver se os mais raiz antigos aí vai lembrar desse pé de pitanga Pitanga? Pitanga, pitanga Da onde que a gente conseguiu ele, vocês lembram pessoal? Não? Nem eu amor Ah, mas você tem que comer cabeça de peixe que você de vez em quando esquece as coisas Mas não é, é tanta planta Pessoal, essa aqui a gente pegou uma mudinha que estava num monte de pedra Lá naquela chacrinha lá em Lindóia Nossa, é mesmo Um dia que a gente foi descansar lá, vocês lembram? Nossa, faz tempo hein Pegamos umas ideias lá da chacrinha e tal E aí esse pezinho, ele estava bem pequenininho Levei para casa, cuidamos Olha como que ele está hoje pessoal Está lindo, por isso que eu achei que ele era uma acerola Não, esse aqui é aquela pitanguinha Então pessoal, a gente cuida das plantinhas A gente leva para casa, a gente cuida A acerola, pessoal, acho que a gente já trouxe uns 5 pé de acerola para cá 5, 6 pé O problema é que a gente plantou onde o mato cresceu muito e acabamos perdendo ela Ou o mato cresceu, ou as vacas comeram Então tipo, a gente vai plantar aqui, pertinho da gente para ver se vai E esse caminho aqui, ó Tipo assim, não vai ter nada E elas duas são pequenininhas, então vai ficar aqui do ladinho da casa E vale lembrar pessoal, que elas duas são de pequenos porte E aqui vai ser a varanda da nossa casa Então não vai atrapalhar nada Não vai atrapalhar em nada, ó Aqui é a varanda, está vendo? A gente tem um pé de acerola em casa já, né mãe? Aqui no nosso quarto, nessa parte aqui não vai ter Não vai fazer sombra Não, e nem vai ter janela desse lado de cá Porque a janela vai ser aqui, ó Para frente Então, aqui para a gente vai ficar ótimo, pessoal, ó Esse espacinho aqui a gente não ia plantar nada Ia deixar, colocar a grama Então, a gente planta as duas arvurinhas aqui E cuida delas Elas são de pequeno porte, né amor? Então vai ficar bem legal Pessoal, essa enxada minha, sabe por que ela parece? Enxada de bater concreto Por quê? Eu vou ter que comprar uma lima Porque para a carpinha é uma porcaria Não cansaço, não? Não, ela é Está grossa demais Mas ela já trabalhou bastante aqui também, né? Coitado, está cansado Está não? Não É a enxada que não presta Tudo bem que o operador também não falar essas coisas, né? Então a gente vai deixar limpinha aqui, pessoal Para plantar Dá um espaçamento aí de uns Uns três, quatro metros, né amor? Amor, o que é legal falar também, né? É O que a gente vai fazer nas covas dessas aqui, pessoal Como vocês estão vendo Essa terra acima aqui é um pouco mais laranja Mas ainda assim é melhor do que ali de baixo Só que olha aqui, as terras que saíram do alicerce é uma terra preta, já é uma terra melhor Essa é uma terra preta Quando vai indo para lá é uma terra vermelha Então o que a gente vai fazer? Cavar a cova Vamos seguir um conselho de vocês também O pessoal falou assim Não faz a cova redonda Porque senão a raiz vai ficar rodeando o buraco Então o que a gente vai fazer? Abrir Vamos pegar aquela nossa vanguinha Fazer quadrada Vamos fazer quadradinho Vamos fazer umas coisas diferentes para ver se elas vão embora, né amor? Porque como a gente já plantou Não, vai embora não Elas vão ficar aqui e vão crescer Eu estou falando que elas crescem Então elas vão crescer Então vamos fazer o que a gente puder Porque eu estou cansada de trazer plantinha para cá Não, mas agora vai Se Deus quiser, agora vai Se bem que embaixo está mesclado, amor Terra Aqui não é uma terra ruim, pessoal Essa aqui já é melhor E eu vou contar já para vocês aqui Que o vizinho vai plantar, né? Ali Como do ano passado Ele fez Nas nossas terras, né amor? A gente fez um acordo de novo, tá pessoal? É isso Ele vai Ele Na verdade ele não nos paga nada, né? O ano que vem Se Deus quiser Talvez a gente plante, né amor? Se Deus quiser Se a casinha já vai estar aqui Era o intuito, né? Esse ano Mas É Infelizmente as verbas Não vão ser o suficiente É Mas aí eu falei para o Léo, né? Cheguei e falei para o Léo Que ele já vai acho que cavar Essa semana Ou na próxima semana Então provavelmente Passar o gradião Passar o gradião Então deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho Enquanto o Léo está cavando Então Provavelmente Quando a gente voltar É Não vai estar mais esse mato aqui E E aí eu falei para o Léo Amor Pede para ele Passar o gradião, né? Deixar fofa a terra E deixar da cerca Para lá Cinco metros para mim De fora a fora Até ali embaixo Porque Eu estou querendo plantar Mandioca Abobrinha Então E essa terra aqui É de plantar Essa terra aqui é preta Essa terra é muito boa Então Aí a gente já conversou com ele Hoje é a hora que ele subiu Para trazer as vacas E E aí ele falou que vai passar Acho que essa semana Então provavelmente Quando a gente voltar Já vai estar Está tudo Passado o gradião, né? Arado que fala Então toda essa parte aqui Pessoal Para os novos inscritos também Essa parte toda aqui é nossa Ano passado a gente É Deixou o vizinho plantar Ele não nos pagou nada É Somente para ele cuidar, né? Porque quanto mais planta, pessoal Mais rica fica a terra Então A gente não ia mexer Então deixou ele plantar Outra coisa que eu queria mostrar para vocês Olha para vocês ver Como o mato cresce Como está chovendo Aqui é a entradinha, ó pessoal Está vendo? Olha como que está o mato E aí, ó Eu e o Léo Tivemos a ideia De colocar a lona Então já faz 15 dias Que a lona está aqui, ó E a gente ia tirar Mas nem vamos tirar hoje Vamos deixar Para matar por completo O mato que está embaixo Né? E aí depois Que matar por completo A gente vem Nivelando tudo Porque ainda tem alguns lugares Que ficou com uns buracos Então a gente foi fazendo, ó De fora a fora Colocamos a lona E aí vai matando o mato, pessoal Colocamos Em volta toda Ao redor Só esse pedaço aqui Que não Vamos voltar lá Porque o Léo está Já está até plantando Já Já fez o quadrado? Cada um É um quadrado Um menino rápido Ó, amor Bota aqui, ó Deixei Eu cavei mais fundo Eu cavei mais fundo, pessoal Deixei ela quadrada E vou deixar bem fofo, ó Embaixo Para as raízes se Se expandirem, né amor? Isso Ó, então o pitanguinha vai ficar aqui Vai ficar linda, pessoal Ó, a terra aqui já está mais pretinha Debaixo Então o Léo vai colocar ela mesmo Olha que linda que ela está Está muito linda A minha pitanga aqui Eu achei que era a cerola Acelora O bom também, né pessoal De ela estar mais próximo aqui Ao A casa Porque como é uma fruta Que dá para fazer bastante Suco Vitamina A criançada gosta Fica mais fácil de colher, né amor? Isso E E aí também está mais próximo Da casa aqui E a gente consegue cuidar E aí ela vai para frente Mas ela está bonitona Então As outras que a gente trouxe Estava um pouquinho menor que essa, né amor? Estava As outras acerolas As outras plantinhas A gente dessa vez esperou elas É Se fortalecerem na casa Crescer um pouquinho mais No caso, né? Isso Criar uma consistência Uma força Para a gente poder trazer para cá E também vamos deixar e ver Se a gente consegue É que agora está a época de chuva Tem até previsão para Para chuva a semana inteira que vem Então Agora é uma época Que ela não vai sofrer tanto Como se a gente tivesse plantado Na época de estiagem, né amor? Isso Olha como ficou bonitinho E também vamos colocar, né amor? Isso Aí a gente tem também o NPK, né pessoal? Que a gente já mostrou aqui Quando a gente plantou As Os maracujá Então a gente tem o NPK Que é um Fertilizante natural, tá pessoal? Então E ele é muito bom Ele dá um boom nas plantas Que vocês não tem noção Aí o Léo faz essa cova Em volta Coloca o NPK E a gente Coloca a água, né amor? A água E aí vai se dissolvendo Tem que colocar, pessoal Com esse NPK Calma, palminha Mostra aqui, amor Palminha da mão, ó Deixa eu mostrar aqui para o pessoal Para quem não viu O vídeo do maracujá, ó São uns grãozinhos, ó Até parece Ração de coelho Ração de coelho Isso mesmo Então a gente não joga É uma palminha, tá pessoal? Não joga bem Próximo ao caule da planta Tem que jogar em volta, ó Em volta aqui, ó Não pode pegar no pezinho da planta E é pouco também, né amor? É É só um palmo É um palmo Um palmo por metro quadrado Que eles falam, né amor? Isso aí já é o suficiente, pessoal É Depois a gente vai jogar É que eu não sei se hoje vai ter Mas a gente vai catar bastante palha seca Não, ali, ó Ali tem bastante, ó Ali já dá Aquela é aquela que Dá uma coisa só, sabe? Que vira quase que um cipol O negócio Eu já caí hoje quase Umas duas, três vezes Passando aqui, ó Ela agarra Nos pés da gente Ó, e o Léo vai aguando, ó E aí essa sementinha Ela dissolve E passa todos os nutrientes Pra terra E aí De três em três meses Você pode fazer esse processo Né amor? Jogar uma mãozinha Pessoal, não jogue muito Eu indico muito Porque o NPK Ele pode matar a sua planta também É Você jogar muito o NPK Principalmente muito próximo à planta Ela vai secar as folhas E você pode acabar perdendo aí A sua plantinha Isso aí pessoal Aí depois eu Hoje não, né? Mas hoje a gente vai plantar Mas a próxima vez que a gente vir Eu vou dar uma limpadinha Bem limpadinha aqui, ó Em volta tudo Em todas Essa árvore aqui Esse Como chama o nome, amor? Essa praga Sarapeixe Eu acho que é isso, né pessoal? Sarapeixe Sei lá Sarapeixe Eu acho que é Ela até faz uma sombrinha Então tipo Talvez eu deixe ela aí Até eu ter uma arvinha Boa Até a gente for fazer A cerca-viva Isso Até for fazer a cerca-viva Acho que eu vou deixar ela ali Só vou tirar esses galhos Vou dar uma limpadinha aqui Não hoje Hoje eu só vou plantar mesmo Aí ali, ó Deu quantos metros? Deu uns 4 metros Deu uns 4 metros, ó pessoal De uma plantinha na outra Ele vai plantar ali, ó Vai ficar legal, ó Do ladinho da casa, ó Aqui vai ser o A nossa arinha Como a gente falou Nossa Nossa varanda E vai ficar legal, ó Pézinho de De acerola E de Pitanga E de pitanga Do ladinho aqui Depois eu só vou limpar Então bora plantar Acerola E escolher outros lugares Porque tem plantinha hoje, hein Enquanto o Léo tá lá, ó Encavando a covinha da acerola Vem aqui buscar água E graças a Deus Tá chovendo bastante A caixa d'água tá cheinha, pessoal Cheinha, cheinha Então É uma ótima ideia Até pra quem Tem sítio, pessoal E tem água Eu ainda falei pro Léo Que mesmo que a gente Cabe o poço depois E tem água A gente tá querendo espalhar Pelo menos uns Uns 3 Umas 3 caixas d'água Por aí Porque na época da seca, né A gente consegue Dar manutençãozinha nas plantas Utilizando a água própria do Da captação Aqui, ó É tanta água, pessoal Que a gente pode aproveitar Então bora lá Aguar as plantinhas O tempo que eu levei Pra buscar água O Léo já fez todo o processo Aqui, ó Plantou a acerola Colocou a NPK? Vou pôr Vai pôr Vou pegar uma madeirinha Primeiro pra dar uma coragem É Ela já tá mais compridinha, pessoal Então acho que é bom Colocar uma madeirinha Pra ela não pensar, né Ela ficar Em pézinha Acho que até na Na mudinha aqui A gente vai colocar Acho que é bom, né Dar um Um caminho pra ela E aí Ó, daí ela fica em pézinha Escora na própria madeirinha Agora vai tacar o NPK Deixa eu dar uma cavucada ali Deu uma Deu uma E se Deus quiser Essas plantinhas vão pra frente Daqui Uns anos A gente já vai tá colhendo As plantinhas Única ervinha, pessoal Ó O mato que o Léo falou Cipó Parece um cipó Você vai arrancando Você vai puxando Tipo uma Ó E elas são bem Firme mesmo Aí, pessoal Até que o cipózinho Aí serve pra alguma coisa A Tati tá dando Uma amarradinha nele Ali no pézinho de acerola Pra ele ficar Firminho na estaca Até ele engrossar mais, né No O caulezinho dele, né O caulezinho dele Deixa ele amarradinho Ó Não vai estragar, ó Quem tá escutando o boi Boi berrando aí Tá ótimo, ó Ficou bom, né Ó Não machuca Plantinha Vamos pra outra ali Arrumamos um Alguma coisa Com o cipó Que tava atrapalhando Teve sorventinha, né Teve sorventinha Pra alguma coisa Ficou bonitinha, pessoal Bora plantar As outras plantinhas agora? Bora lá Bora lá Já foram duas Tem bastante ainda, hein, pessoal Tem a uvinha Goiaba Aqui o Oropronobis Ó como tá bonita O Oropronobis Como ele vira uma cerca viva A gente vai colocar ali na cerca Falei pro Léo Que eu tô com medo Das vacas comer Mas A gente vai Plantar lá, né Ela vai subindo, né Crescendo e Se agarrando Espero que elas não comam Ó como tá bonita E O Como chama essa pequenininha, amor Mesmo Fruta do Conde Ó, essa aqui no dia da árvore Eu Eu Ganhei ela Eu até coloquei na comunidade nossa Aqui do YouTube Eu ganhei lá no meu curso Que eu faço Ó Que linda E Aqui temos O que que é essa, amor Isso aí é a hortência Hortência E Uma Orquídea Uma orquídea Que o Léo ama Não sei onde ele vai colocar essa orquídea Então agora vamos escolher Aqui o Oropronobis E levar lá Plantar lá na Na cerca Ó pessoal Lá no fundo Parece que vem chuva Tomara que venha mesmo Porque tá quente Já vai ajudar As plantinhas E vai ajudar as plantas Ó A Tati escolheu esse local aqui Pra plantar o Oropronobis Pessoal Que é uma planta medicinal também, né amor Ela é ótima, pessoal Ela é rica em proteína, né amor Rica em proteína, né Diz que é muito boa mesmo Anticidante Anticlamatório, né Anticlamatório Que é uma planta ótima Pra você ter na sua casa Ou em sítio Essa foi a minha mãezinha que deu Obrigado, viu mãe Minha mãezinha sempre manda É Plantinhas aqui pra gente Vários tipos de mudinhas Inclusive a Qual que A orquídea foi a minha mãe que deu Eu tenho um pallet cheio de orquídea lá em casa Que eu também quero trazer aqui pro sítio Um No futuro aí, né amor E plantar elas aqui Pra elas terem uma vidinha melhor Então a gente vai fazer esse plantio aqui Perto aqui Desse Desse Mourão E E é isso aí É, pessoal A vidinha na roça é boa, viu Olha que lugar maravilhoso Pessoal É obra divina mesmo, né Não tem Não tem uma explicação pra isso Outra explicação, né Pessoal que gosta de roça aí Deixa aquele like Você que não é inscrito no canal ainda Se inscreva no canal Ativa O sininho E vem fazer parte aqui da família Caminho da Roça Um canalzinho simples Um canalzinho Humilde Levando aqui um pouquinho da Do nosso dia a dia Na roça pra vocês Terminou aí, patroa? Deixa eu cavar a bagaceira, então Tá bom Tá bom de limpeza, né Depois eu vou ter que vir roçando também Numa outra hora No outro vídeo A gente vai limpar toda essa parte É Pra roçar, deixar o mato bem baixinho, né, amor? Manter baixinho agora Então deixa eu pegar ali a cavadeira Cavar o buraco Você mesmo que vai cavar? É, mãe Ué Você plantou as duas, vai Eu planto essa Taca ali pau, então, ué Aqui então, pessoal Nossa arguinha já era pra nós Já tá grandinha, ó A gente colocou um pouquinho mais pra cá Com medo das vacas chegarem aí Mas ela tem espinho, então É Eu furei todos meus dedos Ela tem um espinho E aí ela vai subindo aqui, ó E vai tomando conta, né, amor? E vira uma cerca-viva E vira uma cerca-viva Tá bonita, ó Tá linda ela Então bora que tem mais lá Olha a próxima Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Como tá linda a minha araucária Olha que coisa mais linda Ela já tá do meu tamanho Olha isso Ela tá literalmente do meu tamanho, pessoal Tá linda E aqui do outro lado A outra Que é uma macho e uma fêmea, pessoal Olha que linda Que ela tá Ó, pessoal Ali é o platô Decidimos colocar a fruta do conde aqui Observem Que a gente tá escolhendo Locais bem próximos Pra gente conseguir cuidar e Principalmente das frutíferas É, as frutíferas Então a gente vai colocar aqui, ó A fruta do conde Ela é uma árvore alta Porém ela não é muito Ela vai de... Ela vai pra cima, né? Ela não espalha muito Com as laterais Então eu acho que aqui vai ficar legal E a gente consegue cuidar Eu vi um negócio aqui, Marcia Hum Ó, aqui, achei Hum Quem conhece aí? Acho que a Maria conhece, né? Sabe o que é? Essa frutinha Eu já vi, eu acho que na minha infância Eu conheço como... Maria... Maria Pretinha Maria Pretinha Não, não vai comer não, né? Oxi Meu Deus Comia muito isso aqui quando era criança Andando pelas ruas lá do... Jardim Amando, Hortolândia Tinha bastante Tinha tomatinho Eu já comi também Mas minha mãe falava que era veneno Ai, besta Bora lá Ó, gente O sol já se pôs A gente tá aqui ainda Plantando as arvorezinhas Ó, só tem um porém Ah Ó, uma entrada da... Ah, vai dar bem na rampa, né? Não Porque com aquela aqui Porque aqui tá fora Porque, ó Tá vendo? Ó, pessoal Ó Aqui É a ponta da... Do iceberg Da varanda Eu sou o... Eu sou o Loro José Ô, Loro José Deixa a Ana Maria Braga falar, por favor Gente Aqui, então, é a ponta da varanda Então, aqui o Léo vai fazer uma rampa Tá vendo? Pro carro entrar E... Pra gente deixar aqui na varanda de lado Então, aqui o Léo vai aterrar Então... Nessa direção Não dá pra colocar Mas aqui, ó Onde o Léo tá limpando Já dá Então vamos plantar A fruta do Conde aqui E a terra é boa É, olha aqui, pessoal A terra aqui é pretinha, ó Essa aqui é a terra boa Falei pro Léo Falei, amor Tá errado Tá errado A gente... Nossas terras boas pra plantar É aqui embaixo É pra frente É pra frente a terra preta E a gente tá dando cabeçada plantando pra trás Então a gente vai escolher agora melhor Os locais pra plantar Até porque é bem grande aqui E a gente não vai perder espaço nenhum Tanto que, como eu falei pra vocês, né Eu pedi metade, ali uns 5 metros De espaço pro vizinho Na hora que ele airar Eu vou plantar Mandioca Abobrinha Abóbora E tudo mais que a gente conseguir, né, amor? Usar a terra, né? Usar a terra, né? Aproveitar E aí ele já vai... Como ele já vai usar ali Já vai deixar airado pra gente Então a gente só chega E planta, né, amor? Positivo, operante É Aqui, ó Léo tá limpando Agora eu vou... Vou cavar aqui E já plantar Tem uma goiaba A goiaba eu não queria muito próximo à casa, não A goiaba tinha que ser lá embaixo, pessoal Então eu acho que a goiaba vai voltar com a gente pra casa Eu acho que a goiaba... Vamos ver Daí vai lá embaixo Se achar um espaçozinho legal Nós planta ela lá E a gente mostra pra vocês Porque a goiaba, pessoal, o que que acontece? Quando ela madurece, cai muito no chão Dá cheio de... É, isso é verdade E não é legal deixar perto da casa Essas plantas, essas frutas Que caem muito e dá muita sujeira, né? Madurece muito rápido A gente tem um abacate ali no fundo Até falei pra Tati Só que o abacate tem que ir tirando e doando É Já ó Só que o abacate, ele... A gente colhe ele já verde, né? Então a gente não vai ter muito problema A gente vai ter problema se fosse manga, né? Só que a manga não vai dar tempo, pessoal A hora que estiver boa A gente vai sair distribuindo pra família inteira A hora que a manga estiver boa É um abraço pra ela Um abraço pra ela Olha aqui, pessoal Vou dar um pedaço bom Vou ajudar ele aqui E aí eu volto a mostrar pra vocês Ó, pessoal Ela tá bem pequenininha Ó, pessoal Ela tá bem pequenininha Então eu abri bem o buraco Alarguei bastante Deixei bem afofada a terra embaixo Plantei Agora o Léo colocou a palha, ó Ela tá bem pequenininha E agora a gente vai colocar Deixei bastante palha aqui, ó Vamos colocar em todas as plantinhas Que a gente já plantou É Olha que linda A conservação que mantém a umidade por baixo Pessoal, ó Mantém bem, ó A umidade embaixo, pessoal E ela vai se deteriorando E vai virando adubo, né, amor? Pelo calor que fez isso aqui, pessoal Olha, olha aqui, amor Mostra aqui a terra, pessoal Não choveu, ó Ó Não choveu, ó Tá úmido, úmido, úmido Excelente Então, é excelente pra Pras plantinhas Além de servir de adubo Mantenha É Ele aduba Mantenha Próprio mato seco Aduba a terra E mantém a plantinha Úmida, né É, o solo úmido Pra plantinha não sentir Mas ela vai amar, pessoal Eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento Porque aqui a terra é preta Eu cavei um buraco bem fundo Afofei bem a terra Então eu acho que Fizemos de tudo que a gente pôde Colocamos NPK Então eu acho que agora vai Ó, pessoal Deixamos bem servido de palha, ó Pra deixar bem protegido o solo Ó Bastante também Bora lá Plantar as outras plantinhas que faltam Acabando? Acabando Só duas Ó, só falta duas, pessoal Essa aqui vai lá pro açude, então Que é a goiaba amarela, né E essa aqui vai pro nosso É Jardim Jardim aqui A hortência Vai pro nosso jardim ali na frente, ó Então a gente vai descer lá embaixo primeiro Depois volta E planta a hortência Pessoal Olha a situação A gente não tinha vindo da outra vez aqui embaixo Olha O mato tá altíssimo Passa uma vez que a gente vem Já vai ter que fazer o caminho todo de novo, ó Ainda tá baixo pra gente descer, né A gente tá de bota e tudo Mas o que eu queria mostrar pra vocês era isso aqui, ó Olha como tá bonita A nossa ameixa amarela Olha que linda A vaca tinha comido, né Eu mostrei no outro vídeo Mas olha como ela tá bonita Essa aqui tá indo pra frente Ela gostou do local aqui, pessoal Ali a gente tem outra O Léo tá Tá ali arrancando a Não deu certo, né A saga do Do Nosso jambolão A gente vai tentar pegar outro lá no viveiro Porque ele tava sequinho, sequinho Tá Tá certo Morto em cima Morto em cima Vai começar a sair uma O que? Uma raizinha ali Não sei se compensa deixar, ó Acho que não Melhor Tá morto em cima Tá morto, pessoal Então a gente vai tirar ele E plantar aqui a ameixa A ameixa não A goiaba, né A goiaba a gente vai plantar aqui Pelo menos se cair Alimenta os peixes No futuro Quando tiver peixe Quando tiver peixe Então o Léo vai tirar aqui, ó A gente planta aqui Ó Ali Não sei se dá pra vocês ver A outra ameixa, ó Tá linda também Eu não vou muito lá Por conta do mato Que tá mais alto, pessoal E o bambu Tá do outro lado Daqui eu tô vendo Que me parece Que tem dois Tem dois ramo novo lá, ó Me parece que tá saindo Dois bambus Daqui Não sei se vocês conseguem ver daí Mas daqui parece, pessoal Será? Que agora vai começar A lastrar o bambu É, já tá um tempinho Que ele tá aí, né Ele tá esperando Aqui a gente vai plantar E aí depois a gente volta A falar com vocês Pessoal, o Léo não se aguentou E foi lá ver E ele tá maravilhado Cuidado aí É dois Dois bambus É dois, amor? Dois Dois bambus, pessoal Saiu Meu Deus A gente tava esperando Tanto que saísse Esses bambus Faz quinze dias Pior que é verdade Faz quinze dias, pessoal Que a gente veio aqui E não tava desse jeito Eu não sei se vocês Conseguem visualizar Lá no fundinho Tem dois bambus Pra cima Ai Que legal, gente Eita Lasqueira Ai Que legal Que legal, gente Eita Laço Que era Que que você foi tentar fazer Ai, não acredito nisso E eu filmei Eu tava olhando Olha, eu vou dar replay Pra eu ver Porque eu tava olhando Lá pro bambu Machucou? Não Meu Deus do céu É o mato que segura o pé, velho Macaquice Tem até um mato Na blusa aí, ó Meu Deus Faz parte E cadê a chuva Que a gente tava esperando? Tá escurecendo ali, né? É, um pouco Mas sei lá Não sei se vai chover Mas tá Mas já chovou no caminho Voltando pra casa Machucou? Não, machucou não Cai bastante Quando ela é pequena Então bora aí, ó Pessoal Tamo abrindo bastante O buraco aqui, ó Deixando bem fofa a terra Pra Pra ele não sentir tanto, ó Aqui vocês podem ver Que a terra é um pouquinho Mais avermelhada Isso aí vai pra Didions Cacetada Ai, gente Cada uma Então é isso aí, pessoal Olha a goiabinha Tá bonita Espero que Ela cresça Linda e saudável E que não morra Igual o pezinho De jambolão Mas A gente já vai providenciar, né? Eu falei do mato Você não tirou ainda da blusa? Então, pessoal Agora tô descoçando é todo aqui Nossa, olha aí Mostra aqui o braço Então, pessoal Antes de eu terminar esse vídeo Teve um inscrito que perguntou Respeito do açude Se o açude segurou a água Desculpa até não ter respondido você aí Mas vou responder Pessoal Ainda não segurou Creio eu que não vai segurar Mesmo que der Fortes chuvas Aqui É uma área Ela Segurava bastante água, né? Antigamente Quando tinha Aqueles arbustos Estava aqui Mas É muito seco, né? Pessoal Não tem que ter muita árvore em volta A gente vai fazer esse processo de recuperação aqui da área Vamos plantar muitas árvores aqui Até pro nosso poço ali Ficar bem d'água Então o que a gente vai fazer nesse açude aqui? Mais pra frente Quando for o projeto mesmo do açude Vamos lonar ele, tá, pessoal? A gente vai lonar Se você tem uma outra sugestão aí E eu acho que a lona fica um pouco mais barata E dá certo também Então, ó Olha o mato que tá aí, pessoal Olha isso A gente vai ter que lonar esse açude E utilizar a água do poço pra encher, né amor? Isso Quando a gente aprofundar mais ele lá no caso Então é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Plantando todas as nossas plantinhas Mostrei aí pra vocês algumas plantinhas Que a gente já tem aqui no sítio também, né amor? Tivemos vídeo cacetado no vídeo Tivemos vídeo cacetado no vídeo Então, pessoal A gente quer agradecer aqui a todos vocês Cada um Você e sua família Que sempre arruma um tempinho Vem prestigiar aqui o nosso canal A nossa família Muito obrigado pelos comentários de vocês, pessoal A gente se sente muito, muito, muito feliz Com todos os comentários que vocês deixam pra gente A gente vê o quanto vocês gostam da gente O quanto a gente é querido E isso é uma sensação muito gostosa, né amor? E isso também nos faz criar um vínculo aí com vocês Como a gente já falou em vídeos anteriores A gente sente falta quando aquelas pessoas que estão sempre ali E não comentou A gente fala o que aconteceu Aconteceu alguma coisa Mas vários deles vieram no último vídeo Falou, não estava comentando, mas estou assistindo Estou assistindo todos os vídeos, mas não estava comentando Muito obrigado E inscrito que falou A gente agradece a todos vocês E não esquece de deixar o joinha Deixa aquele like, pessoal Pra fortalecer o vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho E vem fazer parte aqui da família Caminho da Roça Então Eu tiro o chapéu aqui pra todos vocês Que estão sempre nos acompanhando Muito obrigado mais uma vez de coração Então fiquem com Deus E um ótimo final de semana Caminho da Roça